Música Olá, uma ótima tarde pra você! Sexta-feira, dia 27 de julho, fim de semana chegando. É dia de giro semanal. O seu resumo de tudo o que aconteceu em Pomerode e região. Confira só os destaques da semana. Furtos a cemitérios acendem alerta em Pomerode. Acidentes movimentam ocorrências de trânsito na cidade. Hipopótamo do Zopo Merode é batizado após votação popular na internet. Os destaques do esporte, agenda da semana, previsão do tempo e muito mais, a partir de agora, no seu giro semanal. Música E um tipo de crime vem chamando muita atenção dos moradores aqui de Pomerode. Afinal, nesta semana, o cemitério municipal da cidade foi alvo de furtos. Várias lápides foram encontradas danificadas e sem os objetos que faziam parte do túmulo. Os ladrões que entraram no cemitério para realizar o furto levaram, em sua maioria, artefatos que ficam junto às lápides, como as datas de nascimento e falecimento, frases de epitáfio, imagens de bíblias e outros. Esses adornos são feitos de materiais que podem conter algum tipo de valor, como cobre, bronze ou outro. O Jornal de Pomerode irá publicar em sua edição impressa, Agora, neste sábado, uma reportagem completa sobre o caso, com uma entrevista com o neto de um dos falecidos que teve seu túmulo danificado, recomendações da Polícia Militar e Civil em caso de furto e propostas para as melhorias na segurança do local. Em breve, você vai poder conferir uma reportagem especial em vídeo sobre esses casos de furtos que vêm acontecendo aqui nos cemitérios de Pomerode, no Facebook do Jornal de Pomerode. Portanto, fique ligado e não perca! Hoje de manhã, uma colisão entre carro e moto foi registrada nesta sexta-feira na SC421, rodovia que liga Pomerode a Blumenau. O acidente aconteceu na região do bairro Texto Central, próximo à divisa entre os dois municípios. Segundo informações escolhidas, o local, o condutor de uma Ford Courier, com placas de Pomerode, que via sentido o centro-bairro, queria atravessar a pista para entrar em um estabelecimento que fica do outro lado da rodovia. Ao realizar a conversão, acabou colidindo com uma moto Honda Bros, com placas de Blumenau, que estavam no sentido oposto. O motociclista sofreu ferimentos nas pernas e teve escoriações, sendo encaminhado pelo SAMU ao Hospital e Maternidade Rio do Texto. O motorista da Courier nada sofreu. A Polícia Militar de Pomerode também esteve no local, realizando os procedimentos legais. E na tarde de quarta, dia 25, uma saída de pista foi registrada também na SC421. O acidente aconteceu em uma curva próximo à empresa Kille. Segundo informações escolhidas no local, por volta da uma da tarde, um Chevrolet Prisma com placas de Lontras, Santa Catarina, que vinha sentido Blumenau Pomerode, acabou perdendo o controle do veículo ao tentar fazer a curva, fazendo com que o carro caísse em um terreno ao lado da rodovia. Os ocupantes nada sofreram e foram liberados no local pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode. O Getran também estava prestando auxílios na ocorrência. E o hipopótamo do Zou Pomerode, que nasceu em março deste ano, ganhou o novo nome após votação no Facebook. O nome escolhido para o hipopótamo foi Popó. A votação foi feita no Facebook do Zou Pomerode. A publicação teve quase 950 comentários. Além disso, o Zou apresentou mais uma novidade. Outro filhote de hipopótamo foi batizado como Pumba, que foi o segundo nome mais votado na enquete. E 2018 está sendo o ano fértil no Zou Pomerode. Além do filhote de hipopótamo, mais de 25 animais nasceram no local. E já há novos bebês animais esperando na fila para virem ao mundo. Agora é tudo ou nada. O Floresta busca a vitória para conquistar a Taça da Copa Interligas Vale do Itajaí 2018. E para passar todos os detalhes desse Jogando de Bola, está aqui Bob Gonçalves. Boa tarde! Boa tarde, Rafael Carrasco. Boa tarde a você, internauta e espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais. É verdade. No domingo tem aí a grande final da Copa Interligas do Vale entre Rio do Ouro e Floresta. Floresta aí tentando trazer mais uma vez esse título para a cidade de Pomerode. Na semana passada tivemos um grande jogo aqui no estádio Herman Veiga, aqui no centro da cidade. Floresta poderia ter saído com a vitória, mas infelizmente nos últimos minutos acabou aí tomando dois gols, tomando um empate. Então a decisão está em aberto para Itajaí nesse domingo a partir das três horas. Esse empate no final do jogo acha que vai mexer com a equipe? Será que ela vai entrar mais ligada? Porque o empate foi justamente ali nos acréscimos, né Bob? Com certeza, né? Conversando com o técnico Ivo Bremer da equipe do Floresta, ele me relatou que realmente esse empate poderia ter sido uma vitória, né? Porque o Floresta dominou praticamente aí todo o jogo e em dois momentos aí de desatenção acabou cedendo esses dois gols para a equipe de Itajaí. Mas ele falou que a motivação continua, até porque no último jogo da primeira fase a equipe do Floresta foi até Itajaí e venceu o mesmo Rio do Ouro. Então eles sabem e têm totais condições de poder repetir essa vitória e trazer esse título para a cidade de Pomerode. Beleza, então. E eu tenho os outros saques também do esporte que serão conferidas na próxima edição do Jornal de Pomerode, que sai amanhã, né Bob? Tá certo, é isso aí. Tanto na edição impressa quanto também nas redes sociais, você vai estar acompanhando todos os esportes comunitários, futsal, bocha, tem o interno aí do Juventus, tem uma matéria muito legal também sobre a revitalização do ginásio do Floresta, né? Tudo isso você vai acompanhar na edição de amanhã do Jornal de Pomerode. Que maravilha, então. Hoje é sexta-feira, dia de contra-ataque. Hoje é dia de contra-ataque, logo mais às 19 horas, 7 horas da noite, a gente traz aí um dos nossos colegas de trabalho, né? Já trabalhou aqui na TV JP, faz um trabalho fantástico dentro da comunicação e também do esporte, o nosso amigo Evandro Corbari, ele que vai estar falando aí sobre a sua história, sua trajetória dentro do esporte e depois também dentro da comunicação. Que legal, Bob. Muito obrigado aqui pela sua presença mais uma vez, né? No Giro Semanal. Bom final de semana. Tá certo, obrigado, Rafael. Pra todos nós. Obrigado mais uma vez, bom fim de semana a todos os nossos internautas e sempre aí ligadinhos na TV JP. E você já sabe o que vai fazer nesse fim de semana? Confira agora a agenda. Olá, pessoal. A agenda desse final de semana começa falando da oitava caminhada noturna da Rota do Enxaimel, que vai acontecer nesse sábado a partir das 5 horas, com a partida lá no Clube 15 de novembro. A saída da caminhada é às 18h30 e a inscrição é gratuita pra participar, então não precisa pagar e é uma excelente opção pra se exercitar e conhecer mais sobre a Rota do Enxaimel. Também no sábado tem o segundo ícone do metal catarinense lá na Vox Club a partir das 18h. O ingresso antecipado custa R$ 25,00 e o ingresso na hora vai custar R$ 30,00. E finalizando, ainda no sábado à noite, tem o flashback promovido pela APODEF na Associação da Porcelana Schmidt a partir das 10h da noite. O ingresso antecipado e na hora vai custar R$ 20,00. Obrigado Isadora Bremer pelas informações e agora vamos conferir como vai ficar o tempo para os próximos dias. No sábado teremos sol com nuvens sem a possibilidade de chuva. A mínima é de 15 graus e a máxima é de 24. No domingo teremos sol com muitas nuvens no céu e tem a possibilidade de chover durante a tarde e a noite. A mínima é de 19 graus e a máxima é de 23. Na segunda teremos praticamente o mesmo clima do domingo. Será sol com muitas nuvens e também a possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. A mínima é de 12 graus e a máxima não passa dos 17 graus. Nós ficamos por aqui com mais uma edição do Giro Semanal, o seu resumo de tudo o que aconteceu em Pomerode e região. Voltamos na próxima semana. Um forte abraço e um ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho